E que péssima notícia para o Bolsonaro, porque Alexandre de Moraes e a Polícia Federal estão pressionando o Paulo Gonê, o PGR, a aceitar o mais rápido possível a denúncia contra o Bolsonaro, porque Moraes e a Polícia Federal querem prender o ex-presidente o quanto antes. E essa é uma notícia excelente, porque mostra que a Polícia Federal, e principalmente o STF, perderam o medo de prenderem Bolsonaro. Havia todo aquele receio que poderia ter um levante popular, mas não vai ter nada. Os advogados de Bolsonaro já jogaram a toalha sobre a prisão do ex-presidente, o máximo que eles podem fazer é adiar essa decisão. Os próprios aliados de Bolsonaro estão em silêncio e a esperança dos bolsonaristas recai sobre Donald Trump. Qual a sua posição e a sua opinião sobre isso? Trump vai pressionar o Brasil para anistiar Bolsonaro? E outra, essa postura do Alexandre de Moraes te agradou? Você acha que nós temos que ter medo de prender o Bolsonaro? Se você curtiu essa pressão do Moraes, like no vídeo e se inscreva no canal. As informações trazidas para esse vídeo foram da Carolina Brígido do UOL. Ela trouxe informações muito quentes desse movimento de pressão que está acontecendo pela Polícia Federal e também por Alexandre de Moraes contra a PGR de Paulo Gonê. Porque nesse momento, pessoal, o judiciário está em recesso. Mas o Alexandre de Moraes não saiu de férias, não. Por que ele vai sair de férias? Para cortar o cabelo? Claro que não há necessidade. Então ele continuou os seus trabalhos e acabou com o descanso do Bolsonaro, porque ele não deu descanso algum. Nós vimos que nos últimos dias houve um volume de informações negativas para o Bolsonaro muito grandes. A BIM Paralela, áudio de ramagem e várias outras provas que pressionaram o ex-presidente. Tudo isso aconteceu depois que o inquérito das joias foi fechado. E por que isso está acontecendo? Justamente para haver uma pressão sobre o Paulo Gonê. Porque o Paulo Gonê, que é o PGR, ele está meio receoso em denunciar o Bolsonaro nas vésperas da campanha municipal. Então o Paulo Gonê, ele pegou a primeira denúncia do Bolsonaro, o primeiro inquérito, que foi o inquérito do certificado de imunização e pediu novas diligências. Agora o Alexandre de Moraes está com receio que o Paulo Gonê possa fazer a mesma coisa. Então o que eles estão fazendo? Estão fazendo pressionando o máximo, o máximo, o máximo, para que o Paulo Gonê aceite o mais rápido possível essas denúncias. E existe um cronograma sendo traçado. Porque o Paulo Gonê, ele não quer ser acusado de interferência na campanha municipal. Então ele está pensando em denunciar o Bolsonaro somente lá em novembro. O que seria muito ruim para o Bolsonaro também. Vocês já vão entender o motivo disso. O Paulo Gonê está preparando uma denúncia pesada para o ex-presidente. Só que o Alexandre de Moraes quer antecipar a denúncia para que o julgamento e a prisão do Bolsonaro possam ser também antecipados. Porque se nós esperarmos até novembro, o que vai acontecer? Recesso de fim de ano, demora, enrolação. O ano de 2025 vai se arrastar com o julgamento do Bolsonaro. E o Alexandre de Moraes teme que a prisão e a condenação de Bolsonaro só ocorram em 2026. Às vésperas do processo de campanha presidencial. E isso o Alexandre de Moraes e a Polícia Federal querem evitar ao máximo. Qual é o cronograma que está sendo traçado nesse momento? Que a denúncia seja apresentada antes do início da campanha municipal. A campanha municipal vai começar em 16 de agosto. Então essa é a data que Paulo Gonê deve apresentar a denúncia contra Bolsonaro. Ou seja, daqui praticamente um mês. Será que isso vai acontecer? Não sabemos. O Alexandre de Moraes, claro, ele quer evitar ao máximo estender esse julgamento de Bolsonaro para 2026. Para evitar justamente o que aconteceu com o Donald Trump. Houve uma grande confusão nos Estados Unidos por conta disso. E segundo informações da Bela Megali do O Globo. A família Bolsonaro nutre a esperança que o Donald Trump, vencendo a campanha presidencial americana, possa pressionar as autoridades brasileiras a recuperar os poderes do Bolsonaro. A possibilidade dele disputar a campanha de 2026. Eu vejo isso como um enorme devaneio bolsonarista. Achar que Donald Trump tem preocupações com o Brasil, vai se preocupar com a América Latina? Ele não vai. Mas é uma forma que os bolsonaristas estão mantendo a esperança. Mesmo que de modo criminoso. E isso é algo que a Polícia Federal tem que investigar sobre o Eduardo Bolsonaro. Essa pressão que ele quer que o Donald Trump exerça no Brasil. Porque ele falou umas besteiras lá no CEPAC. Que vai pedir sanções diplomáticas contra o Brasil. Ele não pode pedir isso na condição de deputado federal. Ele tem que zelar pelo país. O que ele está pedindo é um boicote internacional. Então ele merece sim ser investigado. Mas a gente fala do Eduardo Bolsonaro em uma outra oportunidade. O Paulo Gonet, segundo também a Carolina Brígido, ele está esperando para apresentar uma denúncia extremamente embasada para o Bolsonaro. Ou contra o Bolsonaro. Uma super denúncia. Existe em Brasília uma fofoquinha. Isso segundo informações da Carol Brígido. Que o inquérito do 8 de janeiro pode ser finalizado agora nas próximas semanas. Ou nos próximos dias. E essa é a última peça que o Paulo Gonet está esperando para apresentar a denúncia contra o Bolsonaro. Porque ele quer apresentar uma super denúncia. Uma super denúncia que é composta por três inquéritos. Atos antidemocráticos, que no caso é o 8 de janeiro, inquérito das joias e certificados falsos de imunização. Amarrando todos esses inquéritos. Fazendo essa unificação informal. Por que unificação informal? Porque ela não vai estar formalizada. Mas quando o Gonet apresenta as três denúncias de uma vez, ele praticamente as unifica de modo informal. Fazendo esse supra processo contra o Bolsonaro. Ou essa supra denúncia pelo fato do Bolsonaro ser o comandante de uma organização criminosa localizada dentro do Palácio do Planalto. Essa situação de aceleração do Alexandre de Moraes mostra que o STF parece que perdeu o medo de condenar o ex-presidente. Porque segundo informações do Guilherme Amado do Metrópolis, o STF julgava que, pelo menos, ou talvez ainda julgue, que prender o Bolsonaro pelo inquérito das joias e pelo inquérito da imunização, certificados falsificados, é pouco. Não dá para prender o Bolsonaro. Isso não se sustenta. O que na minha opinião é uma palhaçada. Porque prenderam o Lula sem nem ter prova. Enfim. O único inquérito que seria capaz de prender o Bolsonaro seria o 8 de janeiro. Por isso que talvez o Guilherme esteja esperando todo esse momento para apresentar essa única denúncia ou as três denúncias de uma vez. Com esse movimento de pressão do Alexandre de Moraes, eu vejo que o STF perdeu o medo de prender o Bolsonaro. E não tem que ter medo mesmo de prender o Bolsonaro. Porque a própria defesa do ex-presidente desistiu, segundo informações do Tales Faria. Não dá para Bolsonaro escapar da prisão. O que a defesa de Bolsonaro faz nesse momento é adiar a condenação ao máximo. E se a própria defesa jogou a toalha, por que o STF vai ter qualquer tipo de receio de prender o ex-presidente? Não há motivo. Não há motivo. As provas são abundantes. É áudio. É foto. É vídeo. É gravação. Tem tudo contra o Bolsonaro. Tudo. Como que ele não foi beneficiado? Tem delação primeira? Tem tudo. Basta querer prender o Bolsonaro que vai prender. E não vai ter levante popular nenhum. Não vamos atribuir a Bolsonaro uma grandeza que ele não tem. Uma grandeza de poder. Bolsonaro não é esse ser super poderoso que dizem por aí. Ele não tem essa força. Ele não tem esse poder. Ele não tem esse grau de mobilização. É um erro imputar em Bolsonaro essa força que ele nunca teve. Nem na época que ele era presidente ele queria falar que ele tinha os militares. Porque ele nunca teve nada. Absolutamente nada. Tanto que nesse momento os aliados se afastam de Bolsonaro. Cadê o Silas Malafaia falando em defesa de Bolsonaro no caso das joias? Cadê a Michelle Bolsonaro saindo em defesa do marido? Não tem. Porque ninguém quer sair em defesa de Bolsonaro. O único que está fazendo isso é o Pablo Marçal. Mas ninguém nesse momento em sã consciência quer se agarrar ao navio que está afundando. Ou vai sair em defesa de Bolsonaro para ser, depois de dois, três dias, constrangido por uma prova mais forte contra o ex-presidente. Então não tem que ter medo de prender Bolsonaro. Bolsonaro está isolado, está enfraquecido. As provas estão aí. E ele está sendo corroído politicamente. Porque o inquérito das joias imputa em Bolsonaro o fato dele ser um ladrão de joias. Que acaba afugentando ainda mais a classe média dele. Não há medo em prender Bolsonaro. As pessoas vão ter medo de um corno, pô.